O Jefra, eu queria que você me contasse desse Sambri, porque ele também é uma curiosidade. Toma aí uma pequena resistência na Borgogna, um pouco como o Asterix e o Abelix. Estão resistindo. É um produtor que fica no norte da Borgogna, em um pequeno vilejo que se chama Sambri. É um lugar que desde a Idade Média está produzindo Borgogna, mas nunca mais ouve Chardonnay. Chardonnay. A Borgogna, a grande e maior é o Chardonnay e o Pinot Noir. Aqui eles estão fazendo vinho branco, como 100% só vinho branco. Que maluco. Que é uma raridade. Uma raridade. E é super interessante, porque você vai ter tudo a mineralidade do Chablis, todo o lado de pedra, de concha, e ao mesmo tempo a exuberância do Sauvignon Blanc, mas sem ser demais. Os dois lados estão sendo perfeitos aqui. Inclusive, eu acho que o Sauvignon Blanc, na minha opinião, ele absorve mais a mineralidade que o Chardonnay, na minha opinião. Você não acha? Não, exatamente. Eu gosto muito de usar esse vinho quando eu faço palestra, assim, quando é possível, justamente para contar essa curiosidade. Porque um solo mineral igual ao da Borgogna, é raro de achar. Você tem aquele equilmeridiano, você acha as conchas ali, foi fundo de mar, né? E você tem um... Agora, ele não é uma apelação, ele não tem uma apelação específica para ele, né? Ele não pode ser... Sim, ele é uma apelação village, é um bourgogne village. Ele é um village. Ele é um bourgogne village. Ele é um village, que é 5 anos, e Saint-Venri. Claro. Muito interessante isso. É caso único, né? É caso único, caso único. E um grande vinho estamos trabalhando como ela faz, como se produtora, porque é uma mulher que está produzindo esse vinho. Ah, é uma mulher, né? E um amigo lindo, chama-se de Maine Cotilde Avene, Le Temps Perdue. Le Temps Perdue, olha que lindo isso. É uma referência para Marcel Proust, e está muito a ver com beber vinho, que o vinho, você tem que aprender a perder o vinho para beber bons vinhos. Olha, que bacana. O tempo é essencial nesse, e você acha isso... É, o tempo é fundamental no vinho, fundamental. Exatamente. Inclusive conviver com o tempo, você não pode ter pressa, né? Não. A pressa estragou muito os vinhos. O tempo é fundamental, tanto na hora de fazer o vinho, que na hora de compartilhar. Claro, você não beber um vinho ou um passão, você tem que ter uma amigosa, que eu vou falar. Não a bebida que se bebe assim, mas você tem que pressar com um Coca-Cola. É, é isso mesmo. É coisa que o pessoal do vinho de volume pratica. Por isso surgiram, muitos desses produtos enológicos surgiram para isso, para você apressar um vinho, para... Enfim, para fazer uma coisa comercial. É, exatamente, para fazer um tipo de Coca-Cola de vinho. É, é, é isso aí. Mas que tira muito... É isso aí, maravilha. Que bom. Sambri, gente. Sambri. Vivendo e aprendendo, hein? Sambri. Música Música Legenda Adriana Zanotto